Pra esquecer teu sabor, já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual você Você, você Tá doendo a saudade, eu não posso entender Eu já nem respiro mais sem você Porque quem tá em casa pode cantar também, galera, vamo lá! Vou a todos os lugares, te procuro pelos mares Quando canto é minha fuga Procurei outros caminhos, aluguei até carinhos Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Feito passarinho, se mandou no ver Te deixou no meu corpo esse gosto de amor Porque você não liga e diz que está carente Faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até quando um dia